As chuvas nos últimos dias estão causando estragos enormes no estado de Minas Gerais. E é nesse momento que surgem várias informações falsas e desencontradas a respeito da operação dos reservatórios da CNI. Ao contrário do que muitos pensam, os reservatórios têm um papel fundamental para o controle das inundações e mitigação dos efeitos de enchente nas cidades em Jusante. Mas para isso é importante compreender que existem dois tipos de reservatório. O reservatório tipo acumulação e o reservatório tipo fio d'água. O reservatório tipo acumulação são grandes reservatórios com grandes capacidades de estoque, cujo papel principal é guardar a água da estação chuvosa para permitir o uso durante a estação seca, seja para geração de energia ou até mesmo para perenizar o rio em Jusante e permitir os outros usos da água. Estes reservatórios na estação chuvosa possuem um papel importante no que diz respeito a controlar as grandes vazões que causariam inundações nas cidades em Jusante caso o reservatório não existisse. Este reservatório consegue armazenar esta água, com isso o nível do reservatório sobe, mas as águas liberadas por ele são aquelas de forma controlada e acordada com a defesa civil para que não ocorra inundação na cidade em Jusante. Por sua vez, os reservatórios tipo fio d'água são pequenos reservatórios com pequenas capacidades de armazenamento e, portanto, eles não conseguem fazer esse controle de inundação. O seu papel é basicamente repassar a água que ele recebe. É importante saber que a abertura das comportas não é a causadora das inundações da cidade. As comportas são dispositivos cujo objetivo é controlar o nível de subida do reservatório. Então, as suas aberturas têm o objetivo de regularizar a vazão que é liberada e o controle de nível do reservatório. A abertura da comporta nunca tem o objetivo de agravar uma condição de inundação nas cidades em Jusante. Lembre-se, a Selig mantém contato permanente com a defesa civil dos municípios para repassar a informação operativa e ser sempre transparente com o município e com a população acerca da operação do reservatório. As informações são sempre divulgadas no site da empresa e também pelo aplicativo Prox, disponível nas plataformas de celular, onde as informações de nível de reservatório, vazão afluente, que é a vazão que chega ou defluente, que é a vazão que é liberada, estão disponíveis para o conhecimento de toda a população.